Agora sou eu, gente! Uhul! Cadê eu? Eu bati de cara, eu não conheço o lugar. É! Fala aí, galera, aqui no canalzinho. Eu tô dizendo pra vocês mais um vídeo aqui. E hoje, pessoal, foram partidas muito legais. Então, bora lá! Pessoal, enquanto não começa... Oxalá! Nossa, nem do tempo! Oxalá! Meu Deus, desisto! Pessoal, então, começa aqui. E a categoria, se eu não me engano, é eu quando ser velho. Eu quando ser velhinha, gente, eu vou ser aventureira ainda. Pessoal, eu nem sou adulta. Quando ser adulta, não é dançal. Eu vou querer dirigir, vou querer ir nos parques. Mas também vou querer trabalhar, gente. Mas o melhor da vida pra mim é ser criança, pessoal. Ser criança é o melhor da vida pra mim, pessoal. Amo ser criança. E adolescente estão chegando pra mim! Não! Porque criança, tipo assim... Se você cai, se levanta e sai correndo. Agora, se você já é adulto, cai... Meu Deus, dói que... Que... Nossa, parece que você tá morrendo. Criança... Criança já cai e levanta. Eu amo ser criança, gente. E também, tipo assim... Criança não sente vergonha. A Alice, meu Deus do céu, ela caiu? Ela levanta e sai correndo. Ela derrubou algo no chão? Ela chega? Pega e joga no lixo, então. Tipo, não faz nenhum escândalo. Nossa, caiu no chão. Criança... É muito bom, gente, ser criança. Eu e a Alice amamos. Ok. O que que eu posso botar aqui? O que que parece comigo velhinha? Eu, quando for velhinha, eu ainda vou estar usando roupas que eu gosto, né, gente? Porque, tipo assim, o gosto... Pra mim, eu acho que eu não mudo o gosto, né? Eu vou ser uma velhinha? Eu não sei como é que eu vou ser a velhinha. Eu tô meia hora nas roupas ainda. Eu vou ser uma velhinha dessas daqui. Olha só, super combina comigo, gente. Super combina comigo. Eu amo macacão. Eu amo esses casaquinhos aqui, ó, de xadrezinho. Eu tenho um, inclusive. E também eu amo roxo, gente. Pra quem não sabe, minha cor favorita é roxo. Sim, pessoal. Ok. Pessoal, que cabelo que eu boto? Eu vou ser uma velhinha. Uma velhinha muito fofa ainda. Sendo velhinha. Por quê? Porque eu vou gostar de me aventurar. Eu vou ser uma velhinha que assim, né, gente? Ela... Ela se aventura. Ó, vou botar esse cabelinho aqui, meio cinza. Porque branco eu não sei, gente. Eu não sei se eu boto branco. Deixa eu ver se tem algum acessório aqui. Bikini, não. Eu pensei em botar esse casaco aqui, olha, gente. Mas já tem um ali. E eu acho que não combina muito com o velhinho, né? Eu já tenho um casaquinho. Não, gente. Eu vou deixar o cabelo branco mesmo. Vou deixar o cabelo branco. Ó, menino. Justo aqui onde eu queria. Justo aqui onde eu queria, é? Ó, esse daqui tá parecendo Detona, gente. Detona tem barba? Aqui. Vou usar esse. E agora uma carinha. Eu vou ser uma velhinha aventureira. Eu vou ser essa velhinha aqui, ó, gente. É aquela velhinha que, tipo assim, ela nunca se cansa de se aventurar. Ela, mesmo estando velhinha, ela gosta de fazer muita coisa. Essa vai ser eu. Ai, ai, gente. Então, vamos começar aqui, né? Estamos em Nova York. Aqui estão injurados um sem cabeça. E começou com o Teeny Spider. Vamos ver como é que ele vai ser velhinho. Gente, é uma opinião própria, né? Só vou conferir se tá parecendo velhinho mesmo. Ó, vou dar três, gente. Sempre vou dar três. Justo que eu gostar. Se não tiver, né? Se não tiver no tema, daí eu dou dois. Olha, isso daí... Gente, isso daí não tá no tema, né? Vou dar um. Iria ficar legal se fosse um tema, tipo, Eu Quando Crescer ou... É... Butterfly, Borboleta, né, gente? Meu Deus da sereia! Pera, gente. Será que eu não confundi o tema? Eu acho que eu não confundi o tema, não. É esse pessoal aí que tá maluco. Meu Deus do céu, fez a Ariel. Gente, esse pessoal... Olha ali, Ariel caiu. Agora sou eu! Eu sou uma velhinha. Ó, gente. Eu pulo, eu rio, eu danço. Eu sou uma velhinha aventureira. Ai, fecha. Eu sou uma velhinha aventureira. Consegui, gente. Fui aventureira. Agora quem que vem? Ah, pode ser que seja um velhinho careca, né, gente? Mas eu não entendi muito bem. Essa roupa... Não sei se é de velhinho. Sem ofensa, gente. Que gosta dessa roupa. E é velhinho. Velhinhos... Me desculpe. Talvez você goste, né? Cada um tem seu gosto. Ó, essa daí é uma velhinha que, tipo assim... É daquela chique, sabe, gente? Aquelas velhinhas chiquezinhas. Que daí pinta o cabelo e tudo mais. Eu achei legal dela. Achei que tá velhinha. Só faltou o cabelo branquinho, que daí especificado vai melhor, né? Ó, e os vencedores são... Quem que é? Aê, pessoal! Fiquei segundão! Uhul! Meu Deus, pessoal. O meu aconteceu um pequeno bugzinho. Mas olha só o quanto me atrasou esse bugzinho. Meu Deus do céu. Agora eu consigo tirar? Consigo. Ainda bem. Não, não quero esse cabelo. Meu Deus do céu, que cabelo estranho. Por que que eu botei esse cabelo sem querer? Já tiro ele, gente. Não fiquem agoniados com esse cabelo. Que eu já tiro. Tira, meu Deus. Eu sou uma turista. Eu tenho que ser uma turista? Olha só essa roupinha, gente. Que coisa mais linda! Me desculpe se eu estarei ao ouvido de vocês. É porque eu achei muito fofa. Até com o tempo acabando, eu acho que eu consigo, gente. Olha só essa daqui. Eu vou com essa daqui. Eu vou com essa daqui. É muito lindo. E o cabelo nas pontas, né? Mas tudo bem. Tem o cabelo grande mesmo, né? Eu vou de cabelo. Cabelo normal, gente. Vou assim, ó. Sou eu como turista. Sou eu como turista. Eu assim, ó. Impressionada. Isso daqui tá legalzinha, né? Ai, que bonitinha. Nossa! Olha só, gente. Eu fui viajar pra London. Ver o castelo. Pessoal, eu fui viajar pra London. Uhul! Ah, é, pessoal. Eu adoraria viajar pra London de verdade, né? Um dia eu vou viajar pra London, pessoal. E eu vou ver esse castelo. Espero que ele seja rosa. Tô brincando, gente. Eu acho que ele não é, né? Rosa. Não é, na verdade. Ela é uma tartaruga. Ela assim, eu sou uma tartaruga. Gostei, gostei. Gostei dessa menina. Eu sou uma tartaruga. Meu Deus, gente. Ó, mais um aí. É sempre esse, né? Que tá indo... Que tá indo assim, né, pessoal? Pessoal, é sempre os mesmos que estão fazendo isso, se eu não me engano. Então, eu não estou dando estrelas. Me desculpem. Olha, ela é uma turista. Tá de óculos e tudo. Olha só. Ela é uma princesa turista, gente. Ela tem uma coroa. Então, ela é uma princesa turista, ó. Ela veio visitar o próprio castelo. Ou o outro reino. Agora é a Bia Unipanda, gente. Deixa eu ver. Nossa, Bia! Tá uma turista muito fofa. Essa daí é a turista muito fofa, gente. É uma das mais fofas. Eu e ela somos turistas fofos. Nós viajamos pra cá, pra esse lindo castelo fofo. Agora é a Grace. Eu acho que ela entrou agora no servidor. É... Assim, né? Ela falou que é bug, gente. Meu Deus, tadinha. Eu vou dar dois, pessoal. Por causa que essa daqui... Ela tava se vestindo, se eu não me engano. Ó, deixa eu ver aqui. Bem-vindo. Como assim? É... É... Tipo assim, é quem mostra o tour. Ah, aquela dali é quem mostra o tour, gente. Tipo... Tipo... Ah, aqui é o castelo. Aqui é a rua, não sei das quantas. Aqui é uma árvore. Entenderam? Eu não. Eu já sou aquela lá que vê tudo. E não precisa de turista. Pera, turista sou eu. Turista sou eu. Daquele... Daquele pessoal que ajuda. Agora sou eu, gente! Uhul! Cadê eu? Eu bati de cara. Eu não conheço o lugar. É... Sou uma turista. Eu sou uma turista, gente. Vai dançando. Cadê eu? Eu caí no lago. Eu sou uma turista aventureira, gente. Entendam que eu sou uma turista aventureira. Eu caí no lago. Nossa, fui a última. Os vencedores são... Aê, pessoal! Segundo lugar! Uhul! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desce seu like, assim. Entre no nosso grupo, assim. A gente não gosta. Fica sem dúvida, pessoal. E dê seu super likeinho. E beijo pra minha, gente! Tchau, gente! Foi muito gente. Mas tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!